Música No último final de semana, muitas crianças e adolescentes vestiram a fantasia e brilharam nos desfiles de carnaval. A primeira vara da Infância e Juventude de Vitória montou uma estrutura no Sambão do Povo para controlar a participação dos menores na avenida e garantir uma folia sem preocupações. Graças a Deus o trabalho foi tranquilo, a gente teve poucas ocorrências. O que aconteceu foi que algumas mães, alguns pais não levaram os documentos da criança que comprovasse a filiação e por isso elas não tiveram acesso ao Sambão. Mas aqui estiveram com documentação em dia, regular, com certidão de nascimento ou carteira de identidade, puderam entrar e curtiram o carnaval sem problema. E o Poder Judiciário do Espírito Santo já organizou a escala de plantão para o carnaval. Ela acontece de 1º a 5 de março. Em primeira instância, os plantões são definidos por zonas que agrupam várias comarcas. Eles acontecem de meio-dia às 6 da tarde. A escala pode ser acessada no link Plantão Judiciário em www.tjts.jus.br. Em segunda instância, aqui no Tribunal de Justiça, acontece o Plantão dos Desembargadores, das 6 da tarde do dia 28 de fevereiro até o meio-dia do dia 6 de março. Entre as principais ocorrências estão pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, relaxamento de prisão e apreensão de menor. Os plantões da Justiça Volante acontecem no sábado, na segunda e na quarta-feira, de meio-dia às 6 da tarde. Já os postos da Vara da Infância e Juventude na rodoviária e no aeroporto atenderão de 8 da manhã às 6 da tarde. Haverá fiscalização também nos bailes de carnaval. A gente vai continuar fiscalizando, principalmente as matineias que ocorrerão nos próximos dias do carnaval, próximo final de semana, para coibir qualquer abuso, principalmente com a criança e o adolescente, que é o nosso público-alvo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho